Família, se prepara, porque esse vídeo é muito bizarro. A história é o seguinte, eu e a Laura decidimos a reagir a alguns vídeos que mandaram pra gente lá no Instagram, se dizendo ser vídeos amaldiçoados. Só que aí eu tive uma ideia diferente, por que não reagir a esses vídeos dentro do Minecraft? E eu acho que foi a pior coisa que eu fiz, galera, porque vocês não tem noção do que aconteceu. Simplesmente, eu acho que o Minecraft foi amaldiçoado, mano. Eu não tô de sacanagem, tá? Tô falando muito sério. Começou a acontecer muita coisa bizarra. Faz o seguinte, só assiste e comenta aqui embaixo o que vocês acham que pode ter acontecido. Voala, galera, fica tranquilo, eu sou o Corujinho, sejam muito mais, muito bem-vindos, família, a mais um vídeo maravilhoso. Só que hoje, antes de começar, hoje eu vou te avisar pra vocês, se inscreve no canal e assinala o seu link, que é muito importante. Porque quando sair vídeo novo, você será notificado, meu lindo. Agora é o seguinte, galera, eu tive a brilhante ideia de reagirmos vídeos amaldiçoados, que dizem ser amaldiçoados, dentro do Minecraft, mano. Essa ideia explodiu na minha cabeça e aqui estamos com a Laurinha, né, Laurinha? Tudo bem, Laurinha? Não, porque você sabe que eu morro de medo dessas coisas e ele vai e me bota, tinha um monte de gente pra eu colocar e ele vai o quê? Ah, vou trazer minha namorada que morre de medo disso. É que ela caga nas carças, galera. A Laurinha tem um medo desgraçado, velho, eu juro que vocês. Ah, eu também, amor. Eu vou avisar pra vocês que eu não assisti esse vídeo ainda, tá? Passaram pra mim e falaram pra mim reagir. Ah, eu falei, por que não reagir dentro do Minecraft, mano? A gente tá com um mod que possibilita a gente assistir vídeos do YouTube dentro do Mine. Mano, é muito da hora que a gente tem até um tablet aqui, ó. Olha o meu canal, que da hora, galera. Ó, aproveita que se inscreve, hein, ó. Clica aqui, ó. Bonitinho, hein? E se inscreve, é porque eu tô sem conta, mas dá pra se inscrever, tá, galerinha? Aí vocês vêm lá, ó, deixa o likeão no vídeo bonitinho. Mano, é muito surreal esse mod. É por isso que eu tô usando aqui pra gente reagir aos vídeos das aparições recentes do Herobrine. Ó, eu sou muito chato com essas coisas. Se for fake, eu vou falar. Porque vocês sabem que o Corujinha é o rei do troll, né? Já trollei a Laurinha várias vezes. Se você não viu o vídeo que eu trollei ela com o Herobrine, clica no card no final do vídeo e vai lá assistir, que foi muito louco, mano. O meu também, foi mais legal que o seu. É, aham. Foi. A gente tá competindo com quem trola mais, galera. Vai lá no canal dela também, que ela me trolou. Mas ok, família. Vamos lá, eu vou despausar esse vídeo, amor, tá vendo, né? E a gente vai dar uma analisada nas aparições de 2020 do Herobrine. Foi no ano passado, sacou? Ah, mas tipo, a versão é antiga. Não, a versão é recente. É aí que a gente tem que duvidar, porque as versões betas, eu acredito que ele pode ter aparecido. Mas nas versões recentes, eu duvido muito porque tem muito comando, a gente consegue trolar as pessoas e tudo mais. Mas vamos dar uma analisada e vamos ver o que a gente acha aqui. Vamos lá. Vou despausar aqui, você fala se eu despausei, amor. Des... Pera aí, deixa eu apertar um pouco o volume, né? Aí, pronto. E despausei. Não, não tá aparecendo, não. Como não tá aparecendo, meu bem? Calma aí. Apareceu o canal do cara aqui. Apareceu o canal do cara? Ai, que legal. Tá tudo dando certo. Aê, o corujinho arrumou. Boa. Vou aumentar aqui a tela pra gente. Pera, pausei o vídeo. Calma. Agora eu vou vir aqui e colocar na qualidade alta. Aê. Boa. Agora eu vou despausar, hein? 3, 2, 1 e despausei. Meu Deus do céu. Vai. Nossa, de cara, desapareceu. Ó, deu um novo sinal. Desapareceu. Tá, tá. Ok, que essa aí eu não acredito muito. Mas vai, continua. Vamos ver. Ok. Redbrine 2020. Ah, acho que você não acredita, amor. Não, vamos ver. Calma, vamos avaliar a situação. Pera. Tá, isso aí foi no Nether. Ele tava na Fortaleza. Eita. Ok. Pera aí, ele tinha recebido uma seed de um mundo em um e-mail. E aí ele foi jogar. Tá. Ah. Vamos lá. Deu a carga. Calma aí que não começou ainda. Vamos ver as aparições. Ele tá falando sobre algumas coisas bizarras que você já considerou no Minecraft. Tá, ele entrou no portal. Ele entrou no portal. Como se ninguém quisesse nada. O que vai acontecer? Aham. Logou no mundo. Caraca, que sorte, né? Né? Deu de cara com a Fortaleza? Olá. Nossa, cara. Você não pode. Meu Deus, você acredita? Não. Calma aí. Vamos ver a situação. Eu não vou dizer que eu acredito. Tá, mas por que tem um monte de crânio aí? Tá, ok. Vai. Continua. Vamos analisar, vamos analisar. Tá meio feio que vai tudo bem. Vamos lá. Tá, tem um monte de teia, tem um monte de coisa. Ok. A lava ali. Nossa, tá. Tá, subiu. Tinha um atlete de redstone no chão? Subiu. Ok. Eita, puxa. Que isso? Eita, o fogo parado. Caraca, é a cabeça dele, amor. Caraca, meu bem. Tá, tem as bloquinhas aí. Que é blood? Que é blood? Sangue, sangue. Eixi. Tá, tá. E aí? Ó, você viu, né? Cortou o vídeo? Não, ele cortou, mas tá. Mas e aí? Quero ver o bicho aparecendo. Tinha uma carta pra ele. Uhum. Ok. E aí, Fih? Cadê o bicho? Tá subindo. Nossa, ó. Caraca, mano. Tem um ritual. Eita. Mano, tem um ritual no inferno. Tem um ritual no inferno. Você tá vendo o fogo parado? Tá, mas isso aí ele pode desabilitar no Minecraft mesmo. Mas pera, tem umas coordenadas ali. Você viu? Alguns códigos. Mano, pera. Deixa eu pausar o vídeo. Calma aí. Pausei, né? Uhum. Tá, mano. Opa. Olha lá no fundo. E ele já apareceu. Já tem o bicho ali, mano. Ai, tá melhor. É melhor. Não, eu vou... Ai. Amor, o que foi? Você tava trollando, né? Mais uma vez. Mano, eu juro por você que eu não cliquei em nada. Eu juro... Amor, foi você, velho. Não, não, não. Eu juro por Deus que eu não cliquei em nada. Eu nem mexi em comando. Amor, foi você, mano. Aperta até aí. Não tem nem comando no chat. Eu tô rodando aqui o scroll do mouse. Pedro, por favor. Eu juro que não tem comando. Amor, eu juro que não é troll. Eu juro. Nossa, Pedro. Não, eu juro que não é troll. Mano. Não, não despausa o vídeo. Pera. Amor, sério. Mano, que merda foi essa, velho? Você não tem alguma coisa. Galera, que merda... Galera, que merda é essa? Você sabe que eu nem sei fazer as coisas no Mine. Mano, calma. Nem sei colocar comando, nem sei tirar a chuva, gente. Eu sou burra. Mas, amor, pelo amor de Deus, né? Pera aí. Amor. Mano, pior que não tem comando mesmo no chat. Não tem nenhum. Vem, só tem eu e você no mundo. Então, aperta a tab. É isso que eu ia falar. Eita, preula. O pior é que tem um caminho aqui. Eita, meu bem. Ah, não. Vamos ter uma sacanagem, velho. Vamos seguir, vamos seguir. Galera. Você tá me trollando, né, amor? Eita, poxa. Tu sumiu do nada. Tu sumiu do nada pra mim. Tu sumiu do nada pra mim. Sumiu. Tô aqui, eu tô aqui. Não, eu vi você. Você sumiu por um minuto. Amor do céu, velho. Não brinca, não. Você tá me trollando. Tem uma vila aqui mesmo. Tem uma vila aqui mesmo. Tá, tem uma vila. Mas, nossa. Velho, para de sacanagem com o amor. Não, não tô de sacanagem. Mano, por que os vídeos estão pra fora? Boa noite. Nossa, meu bem. Ai, tá muito estranho, velho. Mano, para de sumiu do nada. Galera, foi a Laura que me deu a ideia do vídeo, tá? Eu não tô de sacanagem. Ela pode estar muito bem me trollando. Não, eu não tô de sacanagem, gente. Mentira. Você que pode estar me trollando. Eu não sei, o mundo, eu não sei habilitar cheat nem nada. Mano, para de sacanagem comigo, amor. Cadê eles? Mano, tá muito estranho esse mundo. Amor. Mano, para, vida. Para. Eu não tô zoando. Eu não tô, não tá mostrando nem comando no chat, Laura. Olha aqui. Não sou eu que tô dando raio. Não sou eu. Eita! Aquele village. Mano, que merda que tá acontecendo. Mano, eles estão correndo que nem louco. Tu viu isso? Eu vi, meu. Mas só tem ele na vila. Cadê os outros? Mano, tem umas abóbora. O que a gente viu agora? Mano, por que tem umas abóbora? Do nada aqui, véi. Tipo, não é o bioma de ter abóbora, né? Família do céu. Tá, tem nada aí. Vem cá comigo, amor. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem, não. Véi, que trem é esse, mano? Nossa, mas tá muito bizarro essa vila. Não, tá muito bizarro. Tá, eles estão em toda... Como é que eles entraram sendo que a gente viu eles fora trabalhando? Oxe, o do lado dos bichos entrou. Tá, tem um porco aí. Sai de mim, porco. Nem encosta, hein. Deixa eu ver, nas casas. Tem uma caverna aqui, mô. Ô, não tinha esse da vila, eles estão tudo dentro do... Cadê você? Oxe, a caverna tá clara. Sai de perto, não. Por que essa caverna? Mô, 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 você tá escutando? Não, não, onde você tá, onde você tá, onde você tá? Nossa, véi, cadê tu? Eu tô aqui na vila. Fez barulho muito estranho. Do quê? Como que foi o barulho? Não. Ai, aqueles barulhos de caverna, né? Caralho, olha isso aqui. Quase, quase caí. Mano, que merda é essa, véi? Do nada, família. Do nada, véi. Do nada, do nada, do nada. Ô, e não tá nem chovendo, né? E não tá nem chovendo. Será que eu tô... Tem outro vão. Olha o tanto de cavalo ali, meu bem. Não, mas o cavalo é normal, mô. Ah, não sei, né? Ai, que barulho, mano. Que susto, véi. Eu vi a escada. Eu vi que era você na escada. Que susto. Tá, 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 tá. Calma. Ok. Eu tô aqui no ferreiro, ó. Vamos continuar assistindo o vídeo lá, amor. Vem cá, vem cá, vem cá. Cadê tu? Ai! Ai, não tá aí, amado. Mano, para, amor. Eu não tô zoando. Eu tava vendo o ferreiro. Eu tava abrindo o baú ali. Vem, 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 vem pra tela. Vem pra tela. Nossa, essa tá achando... Nossa, mano, o raio caiu no mesmo lugar. Olha o foguinho. Galera, que merda foi essa, mano? Não, mentira. Oxe, o vídeo mudou sozinho. Tá na propaganda aqui. Mudou? Mudou. Eita, saiu. Tá por ser no Herobrine pra você? Tá parecendo o Herobrine? Não, não, não tá, não. O que tá parecendo com tu? Aí, apareceu agora. Nossa, ficou preto e depois voltou. Amor, céu. O que tá acontecendo, velho? Ele tá mudando. Não, não, não. Tá, tá, tá. Pera aí. Vamos continuar. Vamos aumentar a tela. Vamos lá, família. Aumentou. Aí, agora tá no vídeo. Tá, pausei o vídeo. Pausei pra você. Pausou, pausou. Tá, eu vou... Não, deixa assim mesmo. Onde que a gente tinha parado? Deixa eu avançar o vídeo. A gente tinha parado. Aqui, parou aqui. Na pessoa do Herobrine. Vou despausar, tá, amor? Tá, vou despausar. Galera, vamos continuar reagindo pra ver se acontece mais alguma coisa. Mano, que bizarro, velho. Eu tô entrando. Não tô. Amor, a galera tá vendo. Fica olhando na hora que eu postar. Você vai ver que eu não digitei nada. Eu juro por Deus. Eu não digitei nada. Não tem comando no chat. Não tem comando. Só tem o comando da tela. Olha aqui. Tá, vou despausar. Tô apertando o tab toda hora pra ver. Não, não tem ninguém no mundo também. Vai, eu despausar, hein, galera. Vou despausar, família. 3, 2, 1. Despausei. Tá, apareceu. Ai, olha, tá travando. Ai, que susto. Pensei que era travando. Tá, o Herobrine apareceu pra ele. Ok. Ah, tá de sacanagem, mano. Não, não é possível, velho. Ah, é um player isso aí, velho. Não é possível, mano. O que aconteceu com um bagulho desse? É um player, velho. Tá, o que que ele tá falando, né? Mano, eu não entendo em inglês, mas tudo bem. Eu também não sei. Tá, a próxima aparição foi na versão 1.14 pra 1.15. Tá, o player tava jogando, tudo mais. Vamos lá. Mano, eu acho muito, tipo, improvável. Se tiver um Herobrine mesmo, ele aparecer de cara, assim, sabe? É, então, eu acho muito improvável isso aí também. Então, eu acho que pode ser mais história do que... É muito estranho, velho. Não é possível. É porque, tipo, eu acho que... Tipo assim, nunca aconteceu comigo. O conversão que era... Nunca aconteceu comigo algo bizarro. Tirando hoje, né? Porque hoje foi bizarro. O raio caiu... Nossa, foi muito bizarro, velho. No mesmo lugar, do nada. É que susto, velho. Tá, ele tá andando, olha lá. Tá, isso aí já dá pra ver que é uma... Como é que chama? Opa, apareceu. Eita. Ah, mano. Aí o jogo crashou. Tá, mas cadê o que jogo crashou? Não deu pra ver. Não deu pra ver, não. Eu não vou duvidar. Eu não vou duvidar, tá? Depois de hoje, eu não duvido mais de nada. Depois de hoje, eu não duvido mais de nada. 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 Mas, tipo, o que foi acontecendo aqui dentro? Não, o que... É muito pesado. Depois de hoje, mano, eu não duvido mais de nada, galera. Juro pra vocês. O raio caiu no mesmo lugar, velho. Duas vezes. Ai! Ah, velho! Ô, Laura, para, mano. Para. Tu tá de sacanagem comigo, velho. Mãe, eu não tô. Eu juro que... Para, mano. Ah, para, Laura. Agora você tá exagerando, mano. Não é possível. Nada! Olha aqui! Por favor, velho. Você sabe que eu cargo de medo dessas coisas, velho. Você tá me zoando. Tu tá de sacanagem, mano. Eu não fiz nada, ó. Não tá nada. Eu não tô nada no item aqui na mão, ó. Pode ver. Se quiser, eu gravo minha tela a partir de agora. Confia em mim. Você não confia, velho. Olha lá. Agora tá bugando. O vídeo tá pausado pra tu, amor? Amor. Oi, eu tô aqui. Tá me ouvindo? Amor? Amor. Para, amor. Para de me zoar, velho. Amor. Amor. Amor! Amor, eu não tô te escutando. Ai, velho. Para de sacanagem comigo, meu irmão. Pera aí. Eu vou tentar sair e entrar no Discord. Ah, mano. Ela tá zoando com a minha cara, velho. Ela tá muito zoando com a minha cara. Amor. Amor. Tô te ouvindo. Oi. 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 Tá me ouvindo também? Tô. Nossa, eu tinha parado. Agora... Ai, foi. Voltou. Mano, esse negócio tá bugado, velho. Mano, para de sacanagem comigo, mano. Você tá muito zoando. Pedro, para. Você que tá aí. Fica falando que sou eu. Vou despausar, tá? Deixa eu... Não, tá, vai. Calma. Ah, não. Mentira. Mentira. Tá de sacanagem comigo, mano. Tá de sacanagem comigo. Aí, mano. Mano. Ah, não. Ó. Amor. A lua desapareceu, velho. Não, é porque começou a chover. Mano, por que que tá acontecendo isso, velho? Ah, não, família. Tá muito de sacanagem com a minha cara. Laura, para de brincar comigo, mano. Ai, que susto, meu bem. Olha aquilo lá. A ovelha paradona lá. Mano, que merda que tá acontecendo. E por que tá lotado de ovelha negra aqui, velho? É ovelha preta, velho. Oi, tá lotado. Tem uma ali. E é raro, tá, ovelha preta? Uma ali. Tem outra aqui. Outra lá em cima. Mano, que... Olha ali. Olha ali o quê? Tem uma ali escondida. Mano, não. Fala se não é coincidência. Família. Oh, meu bem. Voltou a tela. Acabou de cair o raio pela quarta vez, no mesmo lugar. E dá o raio na tela. Não, o Batman tá no vídeo. Ah, não, velho. O pará aqui. Não, tá na propaganda agora. O bagulho é doido mesmo. O bagulho é doido. Família, vamos fazer o seguinte. Tá na propaganda agora. Não, vamos fazer o seguinte, família. A gente continua reagindo às aparições do Herobrine aqui no Minecraft. Mas só se você bater muito like nesse vídeo, mano. Porque, velho, olha os bagulho de bizarro. Não, foi muita coincidência, mano. Eu vou me esconder aqui, ó, velho. Nossa, tchau pra vocês. Não, eu e a Laura tá cagando na calça, velho. E olha que ele não é de cagar na calça, não. Eu que deveria estar morrendo aqui. Mano, eu sou muito chato com essas coisas, velho. Eu sou muito chato. Mano, não é possível, hein? Tipo, aperta a tab de novo, Mar. Não, e não tem comando no chat. Não tá, velho, não tá. Tá, ó. A gente continua depois. Se vocês quiserem, coloca aí nos comentários. Curuja, continua assistindo. Ou, sei lá, deixa o like aí embaixo. E segue a gente nas redes sociais. Lembrando, passa lá no canal... Calma que eu tô até caguejando, velho. Tô nervoso. Passa lá no canal da Laura. Se inscreve, se dá no sininho. Pra quando você ver vídeo novo dela também, vocês vão ser notificados. E, bom, se vocês quiserem muito mesmo, a gente continua assistindo, tá? Mas, ok, família. Agora o Corujinha vai ser legal. E vai dar um tchau e... Falou, uai. Tchau, gente. Caraca, mano.